Olá amigos do canal Zacro Custom Things, eu sou o Luiz Zacro e chegamos ao final de mais um projeto um gabinete de, para colocar debaixo da pia, um gabinete de pia e foi feito com MDF de 15 branco e azul vel, que é um azul aveludado foi feito com 4 gavetas e 2 portas de correr, vamos dar uma olhada? foi usado corrediça, telescópica, muito melhor foram usados aqui o puxador de barra, perfil, as portinhas aqui a parte de cima né, a parte de cima que tem o rasgo, por causa da cuba, da pia a parte de trás aqui é vazada, porque vai aproveitar os azulejos e eu trampei aqui a parte do gaveteiro para não entrar nenhum tipo de bicho, nada é isso aí galera, se você gostou, deixe seu like aí no vídeo e se inscreva no canal Zacro Custom Things, até o próximo vídeo, valeu!